Boa tarde, eu queria cumprimentar todas presentes, todos presentes, a começar pelo presidente Mairam Maia, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma alegria revê-lo, cumprimentar a doutora Rita Nolasco, da Escola da FU de São Paulo, do Terceira, nosso secretário-executivo do Ministério da Justiça, uma alegria ver aqui também a professora Irine Nohara, o professor Tiago Mahara, o meu convite especial também é o doutor Vanir, doutor Lunardelli, uma satisfação revê-lo, todos os demais presentes, o doutor Bolírio de Nordano, o doutor Alerca Lecola, e me permitam fazer um cumprimento muito, muito, muito especial à doutora Terezinha Caserta, que falou com carinho, desde que vos fala, e eu retribuo com ainda mais afeto. É muito bom quando as relações funcionais são levadas a efeito de uma maneira tal, que a gente passa a querer muito bem as pessoas também, do ponto de vista pessoal, e a doutora Terezinha Caserta foi uma extraordinária presidente do TRF da Terceira Região, inclusive, em especial do ponto de vista da advocacia pública, e eu dou esse testemunho de uma maneira muito viva, muito intensa, e uma vez mais é uma satisfação ter a oportunidade de tomar parte de uma mesa em que tem a presença da doutora Terezinha, e, enfim, doutora Terezinha, o meu abraço muito respeitoso, muito cordial, e agradecido por todo o período que tivemos um convívio funcional tão profícuo. Eu queria cumprimentar a iniciativa da Escola da Magistratura na Terceira Região, que já foi, inclusive, tão bem presidida pelo atual presidente, hoje aos cuidados da nossa doutora Terezinha Caserta, e cumprimentar também a doutora Rita Nolasco, que é essa grande empreendedora de eventos que a todos aproximam, e, sobretudo, este evento que cuida de um assunto que é tão importante, combate à corrupção, eu gosto muito de destacar que, quando um país, quando uma sociedade tem a fortuna de alcançar uma democracia, e nós temos essa fortuna, um desafio subsequente é aprimorar a qualidade da nossa democracia, e a democracia só tem uma maneira de ser aprimorada em sua qualidade, já praticando, 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 com resiliência, com persistência, e com consciência acerca das suas naturais vicissitudes. Eu me recordo de uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano meu, é de 2006, no sentido de que o nosso país é tão bom quanto o nosso voto. É isso mesmo. Quem não compreende isso, não compreendeu o que é a democracia. E, certamente, uma das maiores mazelas da democracia é justamente a corrupção, que, infelizmente, é uma coisa que está dentro das vicissitudes do ser humano. O que a gente tem que fazer é buscar instituições que potencializem as nossas virtudes e decantem as nossas dificuldades. Esse é o trabalho de outurno do Vanir, no DPP. Essa é a preocupação de outurna da academia, por exemplo, nas atividades da doutora Irene, do doutor Thiago. Essa é a preocupação de outurna do Ministério da Justiça. E essa é a realidade que move, em larga medida, a nossa Justiça Federal, de maneira tão especial, representada aqui pelo TRF da Terceira Região. Nós temos muito a mostrar, em termos de entregas, já nesse objetivo de melhorar, inclusive combatendo a corrupção de maneira adequada, para que não haja nunca qualquer tipo de hipótese acerca de uma sensação de impunidade. E isso passa também pelo debate acadêmico, como escolas, como as nossas, promovem. Eu peço perdão se eu já falei demais, mas eu queria, sobretudo, era dizer muito obrigado pela oportunidade de debatermos em conjunto e, ao mesmo tempo, ter o gosto de rever pessoas que eu quero muito bem, como são todos os que aqui compõem a mesa. Muito obrigado.